Tem gente que julga você, sem ao menos te conhecer Tem gente que fala demais, despreza o que Jesus faz Não conhecem tua história, nem de onde cê veio Fala mal da sua roupa e até mesmo do cabelo Dizem que você não vai chegar a lugar nenhum E que nessa vida você é só mais um Derrotado, desprezado, sem futuro Quem foi que falou que você perdeu Se é Deus quem dá a última palavra Quem foi que julgou e te acusou Se Jesus Cristo quem te comprou Quem foi que falou que você perdeu Se é Deus quem dá a última palavra Quem foi que julgou e te acusou Se Jesus Cristo quem te comprou Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Larararararararararararararararara Lararararararararara Lararararararara Quem foi que falou que você perdeu Se é Deus quem dá a última palavra Quem foi que julgou e te acusou Se Jesus Cristo quem te comprou, quem foi que falou que você perdeu? Se é Deus quem dá a última palavra, quem foi que juntou e te acusou? Se Jesus Cristo quem te comprou, levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Você é raiz Tem gente que julga você Sem ao menos te conhecer Tem gente que fala demais, despreza o que Jesus faz Não conhecem tua história, nem de onde cê veio Fala mal da sua roupa e até mesmo do cabelo Dizem que você não vai chegar a lugar nenhum E que nessa vida você é só mais um Derrotado, desprezado, sem futuro Quem foi que falou que você perdeu? Se é Deus quem dá a última palavra Quem foi que julgou e te acusou? Se Jesus Cristo quem te comprou Quem foi que falou que você perdeu? Se é Deus quem dá a última palavra Quem foi que julgou e te acusou? Se Jesus Cristo quem te comprou Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem